Fala aí galera, aqui é o Caixa com mais um vídeo aí do nosso canal e dessa vez não trazendo uma gameplay, mas trazendo um vídeo. Vou fazer um vídeo explicativo aqui galera, porque teve algumas pessoas que tem me perguntado como que eu faço pra gravar os meus vídeos. Então eu resolvi explicar aqui pra galera como é que eu faço pra gravar os vídeos, como é que eu faço pra salvar e editar os vídeos. Eu faço vídeo no Playstation, no Xbox, no Android e no PC. E eu vou estar mostrando pra vocês aqui como que eu faço pra salvar esses vídeos, pra estar armazenando esses vídeos aqui. Então se esse é um assunto que te interessa, se esse é um assunto que você queria saber, ou se você conhece alguém que queria saber, já curta esse vídeo aí. Já dá aquele joinha aí bacana, já se inscreve no canal e ativa as notificações, marca aí o sininho pra toda vez que tiver vídeo novo no canal você ficar recebendo notificação. Aqui no canal a gente tem vídeo todos os dias, meio de e-mail, como tá escrito aqui na minha página do canal. Todos os dias, meio de e-mail. Então, se esse vídeo é um vídeo que te interessa, ou de repente te interessa pra um amigo seu, você já vai lá e compartilha esse vídeo com o cara aí e mostra pro teu amigo aí, mano. Que de repente vai estar te ajudando, ou ajudando o cara muito aí, de repente o cara quer ser um youtuber, ou você quer ser um youtuber, e não sabe qual o caminho, por onde começar. O que que eu vou fazer? Eu vou falar sobre os vídeos gravados no Playstation, no Xbox, no Android e no PC, nessa sequência. Começando pelo Playstation. Vamos lá. Acho que tá aberto aqui. Galera, se liga. Eu vou explicar bem direitinho, assim, bem pausadamente, por conta de que a gente tá nas vésperas da Better Friday aí, né. Então, de repente, pra armazenar, a primeira coisa que eu preciso saber é pra gravar vídeo. Não precisa gastar dinheiro. Você não precisa comprar placas de captura, você não precisa comprar algum equipamento pra gravar o vídeo, não. É só você baixar um aplicativo em todos os dispositivos que dá pra ser feito. Vou mostrar como que faz em cada um deles, né, sem gastar dinheiro nenhum. Se você quiser melhorar a qualidade, aí sim, investir um pouco mais, tudo bem. Só que, a princípio, não precisa gastar. No meu canal, eu gravo vídeos aí. E a maneira com que eu gravo o canal, agora que eu fui começar a investir dinheiro em programa de gravação. Só que eu já vou explicar pra vocês um pouquinho mais pra frente. Bom, no Playstation, tem esse botãozinho aqui, ó. Que é o botão Share. Esse botão aqui, ele é o botão que, quando a gente aperta duas vezes dele, ele começa a fazer uma gravação. E você aperta duas vezes e ele para. Ou, se você apertar ele, fez uma gameplay e apertou ele, ele grava pra trás. Isso pode ser configurado pra ele gravar 15 minutos pra trás, meia hora pra trás ou uma hora pra trás. E gravar a gameplay, no caso, você apertando duas vezes e ele vir gravando, mesma coisa. Pode ser gravado 15 minutos, meia hora e uma hora de gameplay. Você aperta duas vezes, vai jogando, vai gravando. Terminou, aperta duas vezes, ele para de gravar. Então, ele ajuda bastante. Pra você fazer edição no Playstation, você tem esse programinha aqui, ó. Que é o Share Factor. Eu abri aqui a imagem dele. Esse aqui. Esse aqui é o programa que grava. Então, como é que faz pra baixar? Só você ir lá na PSN, bota lá nos aplicativos, bota pra baixar esse programa aqui. Deixa eu ver o layout dele aqui. Ah não, o layout dele tá aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Esse cara aqui, o Share Factor. Essa aqui é a parte onde você já tem o vídeo aqui selecionado. Vai fazendo o corte. Vai inserindo o áudio, a música. Vai inserindo a narração. Então, ele é um programa que é bem indutivo. E ele é bem legal. É um editor de vídeo gratuito. E a parte do Playstation, você já pode importar os seus vídeos direto pro YouTube. Se você não quiser importar direto pro YouTube, se você quiser fazer uma edição no computador, tem como. Você tem como configurar um pendrivezinho pra você conseguir armazenar os vídeos que você gravou no pendrive. Depois você passa o vídeo pro computador e faz a edição. Bom. Vamos agora falar do Xbox. Como que eu faço pra armazenar os vídeos do Xbox? No Xbox, você tem que apertar esse botão aqui, que é o botão no meio ali. Depois você aperta esse aqui, se não me engano. Ele vai aparecer um painelzinho. Onde vai estar aparecendo o nome da aplicação do Xbox que faz as gravações. É o DVR de jogos. Também é configurado, você pode gravar ele. Só que o DVR de jogos, ele grava só 10 minutos pra frente. Ou seja, você apertou ele e botou ele começar a gravar, ele vai gravar os próximos 10 minutos. Se você quiser fazer um vídeo que já passou, ele grava só 5 minutos. Então ele grava muito menos do que o Playstation. Ah, mas então o Playstation é melhor? Não, pra compensar isso, não sei se foi pra compensar. A qualidade do vídeo do Xbox na gravação, ela fica melhor do que o Playstation. Inclusive você pode arrumar, por exemplo, um pendrive de 3.0, USB 3.0 ou um HD externo USB 3.0. Você consegue gravar vídeos de até 1080p. Então é uma resolução muito boa. Então no Xbox, você aperta esse botãozinho aqui, aperta esse botãozinho, vai aparecer o menuzinho, no buneuzinho já configurado, você bota pra gravar através do DVR de jogos. É bem simples também, bem tranquilo de fazer. Vou mostrar aqui qual é o ícone do DVR de jogos. Esse aqui, o Plood Studios. Esse aqui é o íconezinho do DVR de jogos, que é a mesma coisa. É o aplicativo pra você conseguir fazer a edição. Então você vai lá na área de aplicativo do Xbox, bota pra baixar o aplicativo. A área dele é essa área aqui. Tá bem pequenininha, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir aumentar. Pra vocês verem melhor. Então aqui, o vídeo fica aqui embaixo. Daí você vai acrescentando clips, vai clicando nesses botõezinhos aqui, pra ir adicionando clips. E vai colocando aqui efeitos em cima dos clips, abertura, um íconezinho aqui embaixo. É bem parecido com vários vídeos que vocês já viram no meu canal. Então pra você fazer o armazenamento dele, é assim. E ele já envia direto pro teu OneDriver. Então, pelo OneDriver você vai pelo computador, baixa e você publica no YouTube. Não tem como publicar direto do console no YouTube. A única forma de você tentar fazer isso é que se você fizer uma live, você consegue transmitir a live pela Twitch. E pela Twitch você publica direto no YouTube. Aí até dá. Só que, como que faz o método padrão, o método que eu faço? Eu gravo, edito no próprio Xbox. Daí eu salvo numa nuvem pelo computador. Eu baixo, se tiver que fazer mais alguma edição eu faço. Ou eu só baixo e publico. Ah, dá um pouquinho mais de trabalho. Dá, mas eu gosto porque a resolução é melhor. Fica com uma resolução muito melhor. Bom, beleza. Vamos estar falando agora do Android. Aqui, paramos na tela do Android. O programa do Android que eu uso pra fazer as edições de imagem é esse programa aqui. A gravação é o Duo Recorder. Ele é um programinha que quando você clica nele pra começar a fazer a gravação, ele abre essa janelinha aqui. Ele abre esse negocinho aqui, onde você pode botar pra gravar, você pode editar, botar pra escolher o local onde ele vai estar armazenando. Ele faz a transmissão do jogo assim com o Facecam. Se você quiser, você consegue estar ali usando o Facecam, você jogando e se vendo ali. Você consegue fazer e gravar o áudio do que você está falando. A única coisa que eu não consegui com o Duo Recorder ainda é você gravar o som do jogo ou o som da sua voz, igual eu estou fazendo agora. Por exemplo, se eu vim aqui no Facebook, no YouTube, der o play aqui no meu vídeo. Fala aí galera, aqui é o Cássio. Ele vai começar a gravar o som do computador. Só que no Duo Recorder eu não consigo fazer isso ainda. Eu vou descobrir ainda como é que faz isso. A vantagem é que você consegue gravar e também jogar direto no YouTube, direto deles, sem você ter que passar por outro aplicativo. E pra você... E uma pessoa se inscreveu no meu canal. Valeu aí quem é o Neilson Santos. Valeu Neilson. Tamo junto aí e se inscreveu no canal. No meio da gravação do vídeo. Tamo junto. Bom, e se você quiser passar isso pro computador, você tem como com... O próprio aplicativo já faz isso. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ele tem um painelzinho aqui de comandos em que vai ter que Wi-Fi transfer. Daí você vai colocar lá. Você tem que estar conectado no mesmo Wi-Fi que o seu computador. Ou seja, meu computador tá pelo cabo. E meu roteador tem um Wi-Fizinho. Eu conecto meu celular pelo seu Wi-Fi e transfiro. Sem estar precisado fisicamente estar conectado por cabo com o computador. Transfiro esse vídeo direto pro computador. Aí eu vou, edito, faço o que tiver que fazer pelo computador. No celular, também tem duas dicas aqui que eu posso dar pra vocês. Que é pra fazer thumbnail. Eu uso esse pro carinha aqui. Que é o Piccolagem. Piccolagem. O nome desse carinha aqui, ó. Pra você fazer... Todos os nomes dos programas. Eu vou estar tudo colocando na descrição do vídeo. Todos os aplicativos que eu tô colocando. Todos os nomes deles eu vou estar colocando. Não vou botar os links de downloads. Mas ele é fácil de achar. Se você chegar lá na Play Store. Colocar do Recorder ele vai aparecer. E Piccolagem ele vai aparecer. Então você vai lá. Ele faz esse tipo de imagem aqui, ó. Esse tipo de imagem aqui. Você consegue pegar fotos e ir fazendo montagens com ele. Deixa eu entrar aqui no meu canal. Pra vocês verem a thumbnail. Que eu fiz com o do Recorder. Essa thumbnail aqui. E essa thumbnail aqui. Não, do Recorder. Com o Piccolagem. Foi feito com o Piccolagem. Às vezes você precisa cortar. Fazer alguma edição. Melhorar alguma coisa. Aí eu uso o Photoshop Express. Eu uso esse Photoshopzinho. Que é um Photoshop próprio. Pra smartphone. Então ele facilita bastante também a vida ali. Na hora de fazer a edição de smartphone. E. Voltando pro PC. O programa que eu utilizo. Pra fazer gravações do PC. É esse cara aqui. O Action. O Action. Eu não sei se vocês repararam. Mas antigamente. Ficava um ícone imenso aqui no meio. Escrito Action. É porque o meu Action. Ele era uma licença gratuita. E eu resolvi. Aqui. Tá vendo aqui. Nessa gravação aqui. Tem um ícone aqui do Action. Então. Eu resolvi fazer um investimento. Resolvi não. Consegui fazer um investimento no canal. E comprei o Action. Adquirir a licença paga do Action. E ele não vai ficar mais com aquele ícone imenso aqui no meio. O Action. Ele vai fazer gravação. Vai fazer live. Como vocês virem aqui. Eles conseguem fazer gravação por janela. Ele é muito completo. Ele também envia direto pro YouTube. Se você quiser. Dá pra você enviar diretamente pro YouTube. Ele é bem completo. Você faz screenshot com ele. Screenshot de alta qualidade. Às vezes você tá jogando. E quer fazer um screenshot. Ou você quer fazer uma captura de tela. Daí você consegue fazer ela com alta qualidade. Com alta resolução. Usando o Action. Ele é muito tranquilo. Tá vendo que aqui no canto. Ele tá subindo esse íconezinho. Se eu apertar aqui o F6. Ele some. Ele não fica aquele íconezinho. E se eu apertar o F6 de novo. Ele aparece. E fica me indicando quantos FPS. Qual a taxa de FPS que eu tô gravando. Ele é bem completo. E é bem legal. Gostei muito do Action. Eu já usei o Frap. Eu já usei outros programas de gravação. E todos eles acabam perdendo FPS. O único que não perdeu FPS no meio da gameplay. Foi o Action. E por isso eu decidi comprar a licença paga do Action. Ele é fácil de usar. E não perde FPS. Pra editar. Pra fazer thumbnail. Eu uso o Photoshop. O Photoshop completo mesmo. Pra aqui no PC. E pra fazer edição. Cara. Eu uso o Windows Movie Maker. Nossa. Meu Deus. Caixa. Eu não acredito. Nossa. Que coisa feia. Se eu uso o Windows Movie Maker. Eu uso. Uso sim cara. Uso o Windows Movie Maker. E eu vou continuar usando o Windows Movie Maker. Até eu sentir a necessidade de migrar pra outro programa. Um programa mais completo. Mas por que que eu uso? Porque eu tava usando. Um programa chamado. VideoPad Editor. Só que ele tava dando um atraso. Na sincronização do áudio. Quando eu compilava. E pessoal. Eu já vi muita pessoa falando que o Sony Vegas. Também começa de vez em quando. Dá esse erro. Você tem um trabalho miserável. Pra tu sincronizar o áudio. E na hora de tu compilar o vídeo. Ele atrasa. A compilação. E o Windows Movie Maker. Não faz isso. Ele não atrasa. Então eu tô aproveitando os recursos do Windows Movie Maker. Eu ainda nem uso todos os recursos dele. No dia que eu usar todos os recursos dele. E sentir necessidade de me ligar pra um programa mais completo. Eu vou migrar para o programa mais completo. Mas por enquanto eu tô editando pelo Windows Movie Maker. E o áudio. Eu gosto de fazer áudio separado. O áudio eu uso o Audacity. 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 Independente de como que se pronuncia isso. Eu uso o Audacity porque ele consegue fazer uma redução de ruídos satisfatória pra mim. Então aqui a interface dele. É essa interface aqui. Eu gosto de usar bastante o Audacity pra fazer a gravação do áudio separado. Nesse vídeo aqui eu não fiz separado. Eu usei o próprio áudio do Action pra fazer a gravação. Só que se eu tiver que fazer uma gravação por exemplo. Se eu tiver que jogar uma gameplay e gravar o áudio dela separado. Eu uso o Action. Uma coisa também que é bacana. O do Recorder do Android. Ele consegue gravar o seu áudio você falando e jogando. O Playstation também. O Xbox. Eu ainda não vi como é que faz. Eu não vou falar que não tem como fazer. A princípio não tem como. Mas se tiver como. Se você souber como é que faz. Para eu gravar o áudio enquanto eu tô jogando. Você me fala aí. Algumas pessoas vão falar. Ah, mas você pode fazer uma transmissão pelo Mixer. Mas pede qualidade de imagem. Se eu fizer uma transmissão pela Twitch. Perde qualidade de imagem. Para eu manter aquela qualidade de imagem boa. De 720p. E falar ao mesmo tempo. Eu tenho que gravar o áudio separado. Então. Sem problemas. Eu venho aqui no Audacity. Gravo o áudio com qualidade. Usando um microfonezinho legal. Dou uma limpeza de ruídos. E posto o vídeo. Então. É isso aí. Eu espero ter ajudado alguém. Eu espero ter. Espero que vocês tenham gostado. Do vídeo que eu fiz aí. Eu espero ter ajudado vocês aí. E. Se vocês tiverem alguma dúvida. Eu vou botar todos os nomes. De todos os programas. Que eu falei aqui. Nas descrições. Que são os programas. Que eu uso para fazer gravação. Se vocês tiverem alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma questão aí. Pode colocar. O próximo do vídeo. Se vocês gostarem desse vídeo. O próximo que eu vou estar fazendo. Eu estou pensando em fazer. Um vídeo. Em como reduzir o FPS do PC. Porque as vezes você está jogando. E está com o FPS ali. Que está muito alto. Está lagando muito. Está travando muito. Como que você reduz. Esse travamento do seu computador. E otimiza o computador. Na hora de jogar. Como que você faz isso. No videogame também. Porque tem como dar uma moral. Para você conseguir aumentar um pouco. Diminuir um pouco mais. O teu ping. O teu FPS. Para você ter uma qualidade. Melhor de imagem. Tem como você dar uma melhora. Na qualidade de. No lag. Melhorar o lag. No videogame. E um também. É ensinando a fazer live. Pelo PC. Porque tem algumas pessoas. Que não sabem fazer live. Direto do PC. Então falando sobre live. Ao direto. Falando como é que faz live. Do celular. Como é que faz live. Do PC. Como é que faz live. Pelo videogame. Pelo Playstation. Pelo Xbox. Então são alguns vídeos. Que eu estou pensando em fazer. Então. Deixe a sua opinião aí. O que você acha. Dessa ideia aí. De estar fazendo esses vídeos aí. Com a galera. Falando sobre assuntos aí. Que vocês pedem. Ou sobre assuntos de gravação. E de edição. Então. Então eu espero. Que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado alguém. E como eu sempre falo. Se você gostou desse vídeo. E quiser ver mais vídeos como esse. É só clicar nos quadradinhos. Que vão aparecer aqui no final do vídeo. Obrigado por ter assistido. Valeu. Falou. E até a próxima. Deixa com mais um vídeo aí. Do nosso canal. E dessa vez. 100 vídeos galera. Chegamos aos 100 vídeos.